Já é hora de entender porquê Me vejo sem solução Dúvidas e incertezas Sinto que falta algo Que satisfação Complete o coração Eu não vou mais me esconder Vem o que vier Vou enfrentar, conquistar, vou vencer Já decidi contigo caminhar Eu não vou mais me esconder Vem o que vier Vou enfrentar, conquistar, vou vencer Já decidi contigo caminhar Já é hora de entender porquê Me vejo sem solução Dúvidas e incertezas Sinto que falta algo Que satisfação Eu não vou mais me esconder Vem o que vier Vem o que vier Vem o que vier Vou enfrentar, conquistar, vou vencer Vem o que vier 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 Legenda por Sônia Ruberti